A expectativa é só de alegria e de muito vento que entrou, estou muito feliz e que vai dar tudo certo. Passado eu fiz e eu amei, superou todas as minhas expectativas. Está grande porque o vento finalmente entrou, então a expectativa é curtir muito, fazer um velejo para relaxar, para desenvolver o esporte. Hoje a gente vai da BGK até a Vili Itaqui, é um trecho relativamente curto, mas é porque a gente tem um paraíso no caminho chamado Macapá. Então a gente vai curtir muito, ficar velejando lá uma, uma hora e meia, duas horas, aproveitar bastante e chegar na Vili Itaqui, na Porra do Sol. Também é um visual sensacional, maior vibe, hotelzinho na beira da praia, com piscininha, drink e tal. Desculpa se você ficou em casa, mas você está perdendo. Esse foi para a Iron Diva mesmo, porque tinha onda, olha que aluno, não era não? Só Iron Diva, só lá. Aí eu fui cantando e a coisa foi fluindo, é fantástico esse velejo, fantástico. Eu fui cantando e a coisa foi fluindo, é fantástico esse velejo, fantástico esse velejo. Eu fui cantando e a coisa foi fluindo, é fantástico esse velejo, fantástico esse velejo, fantástico esse velejo. E aí